Estamos recebendo o novo presidente da Fundação Semear, Flávio Fischer, que vai falar um pouco sobre o café anual de prestação de contas. Seu Flávio, quando que será esse café? É no dia 4 de junho, quarta-feira, às 8 horas da manhã, vai ser no terceiro andar lá da CI, no auditório da CI, que é a nossa entidade parceira da Semear institucional e tem por objetivo exatamente o que tu disseste, prestar contas especialmente aos nossos mantenedores que nós estamos aproveitando para fazer um chamado especial para que eles compareçam porque a gente faz questão de mostrar onde vai cada centavo investido pelos mantenedores e essa é uma oportunidade única de a gente mostrar as atividades realizadas no último exercício e também os números que resultaram do investimento que eles fizeram. E a Fundação já está há vários anos aqui na cidade prestando trabalho social. Qual o trabalho que a associação faz, a Fundação faz? Ela faz principalmente a aproximação de quem tem recursos com quem precisa de recursos. Isso através de projetos que a gente audita e aprova. E temos um projeto próprio que é para provar que é possível fazer uma coisa decente com bastante resultado na área social, que é o Centro de Vivência da Vila Redentora que atende crianças no turno inverso ao da escola, com atividades de toda a natureza, culturais, biblioteca, esportivas, etc. Informática. Então só para confirmar, o café vai ser no dia 4 de junho, a partir das 8 horas, no auditório da CI. Perfeitamente. Estão todos convidados. Estão todos convidados, especialmente os nossos mantenedores, não deixem de comparecer. Então tá bom. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado.